Um acidente grave foi registrado na PR316, pegado no antigo posto da polícia, rodoviária federal. Mas a que altura, a que altura? A vítima é o motociclista que colidiu contra um caminhão, coitado, e acabou morrendo, hein? Minha nossa senhora, morreu no local. Tony Black, olho de águia, traça a informação, voa alto, pia e amostra. Neste momento o corpo é colocado aí no carro-tumba e a gente percebe aqui dois capacetes e a motocicleta lá no chão, sendo observada pelo pessoal da polícia, rodoviária federal, e aí com a máquina na mão, é da perícia. O corpo foi periciado aqui no local onde a nossa equipe se encontra. Próximo aqui é um antigo posto da PRF, em frente exatamente à Palitolândia. Muita gente aqui observando, portanto, este acidente que aconteceu exatamente no encostamento à BR-316. Lá, a motocicleta sendo retirada agora do local, a motocicleta também retirada do local. O inspetor, dava para o senhor adiantar alguma coisa com relação a esse acidente? O que foi que foi encontrado aqui? Foi a colisão traseira aqui. Ele andava sozinho? A gente viu dois capacetes ali. Sozinho. Andava só. É um homem? Um homem. Tá certo? Obrigado aí, portanto, ao inspetor. Olha como ficou realmente a moto. Ela se chocou exatamente aqui com esta carreta que se encontra aqui no local do acidente. O carro tumba já vai se preparando para deixar aqui o local onde aconteceu esse acidente de grandes proporções. Aí está o carro tumba com imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10. Pois é, rapaz. Mais uma pessoa perde a vida, né? Mais um cidadão perde a vida no trânsito aqui na nossa capital. Os pêsames, portanto, essa família ilutada. É triste, rapaz. É triste uma situação como essa. A gente fica vendo aí, imaginando a dor, né? A dor dos familiares. Vendo uma cena como essa, onde poderia ter sido evitado esse tipo de acidente, mas aí mais uma pessoa perde a vida. Lamentável. Lamentável.